SEGA 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 REINFORCEMENTS ON RUNS SEGA IT'S COMING FAUF OOOV 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Durn of War 소설에서 중간정도에서 끊기거든 스토리적으로 봤을 때 어중간하게 끊기고 그 다음부터 또 자신들만의 좀 고유한 랠리기 고유한 스토리를 만들어서 또 달리 또 게임을 2를 내고 3를 내고 그러거든요 아무튼 그 Durn of War 소설 속의 주인공 챕터가 주인공 스페이스마린 챕터가 바로 블러드 레이븐입니다 이 블러드 레이븐으로 말씀드리자면 스페이스마린 챕터 중에 하나예요 여러분 이제 우리의 저번 그림 다크네스한 우리의 파 퓨처 워이머 3한 배경이 되는 은하계에서는 미래의 은하계에서는 스페이스마린 챕터들이 은하계의 인류 제국을 수호하고 있죠 대략 천 개의 스페이스마린 챕터들이 있다고 하는데 그 천 개의 스페이스마린 챕터들 중에서 하나가 지금 보고 계신 이 블러드 레이븐 챕터입니다 대충 뭐 여러 군데에서 싸우는 챕터예요 왜냐면 얘네들은 고향 행성이 없어요 그 좀 설명하면 복잡하니까 그냥 간단하게 말하자면 파괴됐거든요 얘네들 고향 행성이 날아갔어요 그래가지고 한대를 우주 한대를 기반으로 해서 활동하는 그런 한대 기반 챕터예요 챕터들 중에는 어떤 특정한 행성을 정해놓고 그 행성을 바탕으로 해서 활동하는 챕터들도 있고 아니면 블랙 템플러처럼 한대를 거대한 스페이스마린 한대를 기반으로 해서 블랙 템플러나 다크엔젤처럼 한대를 기반으로 해서 은하계를 떠돌면서 성전을 펼치는 그런 챕터들도 있어요 한대 기반 챕터라고 하는데 이 블러드 레이븐이 한대 기반 챕터들 중 하나예요 그래서 이 블러드 레이븐 챕터에 대해서 좀 간단하게 말씀드리면 일단은 자기네들의 조상님 프라이마크가 누군지 몰라요 그래서 황제를 더 열정적으로 섬기고 지식의 확보 및 수집에 조금 열정적인 그런 챕터입니다 그래서 지식의 확보 수집 혹은 유물의 획득 이런 거에 좀 열정적이다 보니까 그것 때문에 2단 아니냐 그런 약간 그런 논란의 그런 것도 있긴 한데 아무튼 충성파 챕터고 이 블러드 레이븐 챕터의 영웅이라고 하면 또 가브리엘 안젤로스 데비안 툴 그리고 디오메데스 이런 애들이 있는데 그 중에서 가장 최고의 영웅은 가브리엘 안젤로스라고 하는 친구입니다 이 가브리엘 안젤로스는 블러드 레이븐 챕터의 3중대장인데 나중에 챕터 마스터까지 되는 그런 입지전적인 인문이 있고 제가 워에머를 통틀어서 모든 가상 매체 속 가상 영웅들 중에서 탑을 뽑으라고 하면 탑을 뽑으라고 하면은 무조건 타이투스 스페이스만인 게임의 주인공 타이투스와 가브리엘 안젤로스를 뽑습니다 그 정도로 엄청나게 험난한 고난을 겪었지만 끝까지 황제에게 충성하면서 불굴의 충성의 정신을 보여준 친구죠 가브리엘 안젤로스 그래서 이 친구가 주인공입니다 이 던어보 1편 오리지널은 이 친구가 주인공이고 이제 잡설 그만하고 게임 하도록 하죠 로딩 빠른 거 봐 나 옛날에 옛날 컴퓨터로 이거를 처음 해봤을 때 로딩이 존나 한세월이었거든 그때 컴퓨터 제 사양이 구였으니까 근데 컴퓨터 사양이 좋으니까 이제 로딩이 그냥 한숨 그땐 로딩이 여러분 1분 이상 걸렸어요 근데 컴퓨터가 내가 그땐 안 좋았거든 근데 이제는 뭐 10초도 안 걸리네 5초 걸렸나? 이가 나나 Em nome do Emperador, você não irá falter! Nós não podemos manter! Rai para suas vidas! Coelhadores. Você irá lutar ou você irá morrer. Rai para suas vidas! 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 Eu sou o Capitão Gabriel Angelos da Terceira Coisa do Bloodraven. Status? Meu Senhor, me desculpe. Nós fizemos tudo o que conseguimos para impedir os orques. Mas nós nos desculpemos. Minhas vidas são suas vidas. Você colocou sua terra na frente dos inimigos do Senhor. Você fez seu trabalho. Se seus meninos desculpeçam você, eu deixarei seu julgamento em suas mãos. Obrigado, meu Senhor! Eu não estou aqui por suas obrigações. Esse porto deve ser fechado se mantém se mantém as troupes e linhas para o planeta. Isso é por isso que estamos aqui. Agora, o que são os mortos e os cidadãos? Desculpemos. Nós temos poucos navios. Então você vai ter mais. Todas as troupes do Bloodraven, executam protocolo 23 e iniciam a evakução civil. Nós vamos desculpe as forças de terra. Sim, meu Senhor. Forças de terra, meu Senhor? Mas os orques foram desculpeçados. Você deve saber seu inimigo para derrotá-los, Colonel. Os orques só desculpeçam para regrupar. Eles vão continuar chegando até você ou eles morrer. Bras, deixe-nos destruir esse alien filth! Bras, deixe-nos destruir esse alien filth! Onde tem que fazer? Aqui, onde tem que fazer? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Como nós, que todos nos fazem. Nós, que todos nos fazem. Vamos fazer uma boa noite. O que é o que é? Como o que é? Nosso que é o que é? A gente está comendo o que é? Vamos fazer uma boa noite. 9h. Aqui você não�. Então aqui deixa eu passar'mก. Pttoê um, o o Rampolo Irish pq, A utilityel. A partir quando liga. Então, uma vez riponei, umا, cara sabe se assim. Então, o gente consegue fazer, Então, o o questionário é uma coisa chamada.. A volta de Warwick 1, Agora, as pessoas, a batida por um grande N'estas madriz é só o meu amigo e tudo isso A primeira coisa que precisamos é o questionário O U1 O U1 É o inspire-se Gênesis Geus Bom, Gênesis Conhecer Code provides 2 2 3 3 Strike Curlky، o o o o." GeBTG... Talvez, o o forloig, o o o o o med outro, o duet tem como veloig Não está mais um boom. øre5000 na bundy lai dolor아 Es normal Alei Esferlan, o cara clássında O vadiz, a W doesn't take any of ours Wax, o embora vão vir a instantly Temicamente o do o oer Aumbles takeAM Então todos esses homens eles 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 eu ele a que chega de ser indeed a conception do what I'm on. I'm in the background do what I'm going to say do what I'm going to say the space marine game e... e... do what I'm going to say the video game d'em... my time and I'm going to say Space marine 2 Ah, mas tá. Dorn over one의 대표적인 특징이 뭐냐면 Hearthcraft처럼 자원을 캐는 게 아니에요. 자원은 기본적으로 나옵니다. 기본적으로 나오는데 이거를, 이 깃발을 먹으면 깃발을 점령하면 자원 생성 속도가 더 빨리 올라가는 그런 시스템이에요. 너무 간만에 안... 근데 물론 이 게임이 정말 여러분, 저는 이 게임 여러분들이 추천드리지만 솔직히 말하면은 그냥 냉정하게 말하면은 고전 게임이에요. 이 게임 출시 연도가 2004년이에요. 그래가지고 워낙에 고전 게임이다 보니까 요즘 여러분들이 하기에는 많이 좀 그럴 수 있어요. 하지만 분명한 것은 이 게임이 정말 워낙에 3한 배경으로 한 비디오 게임의 최초의 성공의 시발점이었고 이 게임이 없었으면 여러분이 지금 즐겨 하시는 그 뭐... 그 스페이스바니2 뭐 이런 게임 존재할 수가 없었다. 이 게임이 있었기에 우리가 워낙에 3한 비디오 게임들을 즐길 수가 있게 된 거예요. 사실은 여러분 출발 이거 내가 알기에는 오리지널에서는 화염방사기 최고거든? 내가 기억하기로는 오리지널에서는 화염방사기면 다 돼. 내가 기억하기로는. O meu irmão vai ser meu irmão. Agora que a estratégia é o nosso ponto, hoje em inimigos, um passo a passo para garantirá-lo. Agora, os inimigos, o imperador, o servidor, o servidor para construir uma ponta para construir um ponto. eeu chih- translated úteis eeu a guard e 거 e ceas daran ainda não 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 ah e à Ah! Eu vou. Eu sou um prazer. Eu vou tirarei, então então eu vou ir lá para me dar e eu vou. Simplemente, não é. Bem, você tá me achando. Eu então por aqui. Ele tem que escolher, porque eles estão lá prazer. Eu estou a fã de normal coisas? Aeim shall not falter. Space Marine, advance! Space Marine, advance! Don't you know, Space Marine? On alert, brothers. The enemy must be nearby. I can't tell you the game. 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 That's it, I can't tell you, Um... Org cam. And at the stage, there's a lot of fighting for us. I can't tell you the game, It's over. No, I can't tell you. And we must destroy the game. And we must destroy the game, and other guys have no power to... ter uma canção pesquisa eu acho que essa safância eles vocês são quê? a gente não morra uma pessoa que não morra não morra não morra não morra Nós somos o inferioreal guarda! É hora de começar! É isso! O que é o inferioreal guarda? Mas é o que é o inferioreal guarda? Alerta, irmãos! A inimiga está perto! O que é o inferioreal guarda? Entendeu? Desiúnemar guarda! Irm intervisor! Taça seus cump! Mantenha o melhor! Mudanhar, um abonissor! Mudanhar, um locker, lemão! Ou mág, es Pokémon na relação. A каких do nowadays French Disping её fazem tempatlos? koreli em brito ii d e 그래도 좀 비슷하고 헤비 볼트가 좀 무기가 사정거리가 길어요. 그래서 만약에 헤비 볼트랑 사연방사기랑 플라즈마건을 섞어주면 헤비 볼트가 só pône해요. 왜냐하면 사정거리가 있기 때문에 쏘기가 어렵거든. 아니면 헤비 볼트만 쏘게 되거나 사연방사기랑 플라즈마건을 안 쏘고 대신에 헤비 볼트가 이렇게 딱 맞춰주면 헤비 볼터 4개가 사거리가 다 똑같은 무기이기 때문에 이런 식으로 시너지가 나오죠. Seja tonta para usar Usem para usar É um pênalti o que é o que é um grande. Agora, é um a pouco mais boa. Mas uma coisa só18 Alemanha. Essa palavra mais rápida, só 21. Eu sempre, o um lindo que tenha ouvido o que um membro. Space Marine Temas, Yeah, o The Exist of War Space Marine Temas. Eu estou só isso, em qualquer forma, eu, numa apresentação das, eu, 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 quando eu não entro. ... Agora, agora se você ouvir que eu estou muito amigável. Eu tenho que... O burn of war 1, o space para mim temah Eu tenho que a baton ben e o moçáreta a música. Eu tenho que... E uma música... Isto é救adado? Fogo мы não abbiamo. Irm Так tudo tipo de firme pareceVERS Eu te dou o instrucção. Ai, você está me sentindo. Não, eu não sei se você está me sentindo. Eu não sei se você está me sentindo. Eu não sei se você está me sentindo. Não, eu não sei. Então o problema tem que fazer isso. E você precisa de cera? Vocêneria de ceração. Tua화문ite na Covid respondida. Qualidade de墜今天 どve há alguma consequência dejaw convention? Plasmar Generators is at A gente vai precisar de poder de continuação, mas There is a limit of how many plasma generators can be built per stronghold. Opa, é o melhor. Opa, é o melhor. Opa, é o melhor. É isso que você tem mais um bom. Eu acho que eu acho que é muito importante quando a gente se torna a volta. Eu acho que é muito importante. Eu vou obedecer. Eu acho que é muito importante. A partir do tempo, ele está em um milanhas de amor. Eu tenho algumas câmeras de sons. Primeiro, o vídeo entreface, o fios da moda, o alinhamento, kkkkkkkkkkkkkk Eu tenho acho que ele não está... Mas veja que vocês veem no Space Marine 2 no Space Marine 2 no Papais Maul de agora são diferentes. O que é o Mais tem que ser aquele Space Marine 1 no Space Marine 2 no basicamente criado na base de 2s no Space Marine. Quando estavam os 4-1, eles eram 1st� de marines, e só prazo de marines, e eles eram 1st bone space marines, 1st bone space marines, O primeiro bone space marines ele, as vocês observam que space marines 2 de marines, Bem feito, Bloodravens. A vitória é a nossa! Eu sou honra estar na presença de um Librarian. Eu gostaria de saber como os meus homens podem te servir melhor. Nós devemos esperar para o Capitão acabar com os preços. Eu vejo que você está contra os homens. Você é um homem bravo, colonel. Eu gostaria que eu pudesse dizer o mesmo dos seus homens. Eu vou fortalecer a sua resolução, meu senhor. Veja o que você faz, ou nós vamos fazer isso para você. Você tem algo que você deseja dizer. Dê-lo, colonel. Como você sabia? Não. Mesmo sem meus homens, os homens, é evidente. Falando. É verdade que sua companhia erradicou uma heresia no planeta de Sirene recentemente? Um exterminatista. Lá para o último homem do planeta, mulher e criança. Colônio, sua companhia é bem-vinda, mas essas perguntas não são. Não perguntem ao Capitão sobre Sirene, se você deseja permanecer em suas boas graças. Brasileiro Capitão, o colonel deseja uma audiência com você. Obrigado, Isidore. Meu senhor, meus regiões do Tartarista 37 do Império Público estão prontos para você proteger a cidade. Eles desejam fazer homens, Paul. Eles terão muitas oportunidades para provar os homens de seus homens. Os ravens de Sirene estão deixando a cidade. A sua proteção está nas suas mãos. Eu vou preparar meus homens. Eu vou perguntar o seu próximo exercício? Os homens só os homens. Eu vou mostrar que nós temos o seu consumo. Excelente. Esse homens de Sirene foi destruído. Sirene. E foi um outro homem. Que é o próprio Henrique de Cabril Anjelos. E agora é o Padril Anjelos. O Cyriquente de Cabril Anjelos. O novo homem estava vivendo. E o Padril Anjelos e eles estavam vivendo. E o Padril Anjelos 나오는 o unconcerno. Adelos dos Padril Anjelos. Então o Padril Anjelos era oício de Cabril Anjelos. É aquele que ele foi um homem que foi manter o nosso, então, ele vai ter sua çumur de regula, querendo sua mãe, parente. E ele vai ter um homem que ele vai ter feito, então ele vai ter um homem que o homem que ele vai ter em que isso é um homem que ele vai ter feito. Ele vai ter feito um homem que ele vai ter feito com os homenageablement. Então o que eu vou trazer falar sobre a primeira vez? Por favor, para dizer que não há nada mais. Eu tenho que falar de Barbrail de Angelo, assim, eu quero ter essas coisas. E a coisa em que o casal, pedido e manias pra ter nas casadas. Então, aрушar ela. Então, eu acho que é isso. A cabidei de Aguilus, no turn of war series, o siren que nao fala muito mais, Porque é isso não é claro. Claro que eu acho que não é chumão de ser humano, mas a sua mãe de sua mãe, mas você pode ter mais caro. Mas é muito caro. Então, então aqui está a fazer. E aí E aí E aí E aí